Uma definição de REC traz-se como uma representação da linguagem falada, corporada, uma melodia, que trabalha uma base rítmica, repetitiva, se utiliza sintetizadores, baterias, eletrônicas e sun. As crônicas de aplicância de um determinado grupo social, ou não também, né? Então, falam qualquer coisa, alterando o que os outros falaram. Mas tem um negócio interessante que diz que ali no redor da região da Árabe, assim, Mente Nédio, África, esse pessoal já fazia um vôlei para a Europa, tá ligado? É verdade, eu sou sarrista, mas é verdade. Esse pessoal ia para a região de Portugal, da Espanha, dá a entender que esse pessoal, através dos árvores que ele já tinha, oral, africano, cantado, falado, contar histórias, influenciou essa galera lá, que meio que deu origem a que seria tipo os menestréis, cara lá. São os caras que viajavam contando, contando em forma de poesia, de rima. Na África, assim, do sul, a região mais sul, assim, mais negra, tinha a figura do griot, né? Também tinha essa ideia do contato com as histórias oralmente. As nossas histórias nunca foram muito de ser escritas, eram mais faladas, cantadas. E nisso, mito, verdade, vai tudo aí se misturando, construindo uma história. Aí teve o período da escravatura, né? Então, tipo, com milhões de negros chegando nas Américas e reconstruindo o hábito oral, com línguas novas. Nos navios, os povos não vinham tribos parecidas para realmente não poder se comunicar. Então, através da vivência aqui, os instrumentos, os espaços físicos, foram surgindo essa, esse falado, esse canto falado, essa coisa musicada, em várias vertentes. Tanto é que a gente vai achar vários estilos, estilos na América toda que são parecidos. É, né? O ré do repente, por exemplo. Eles não têm nem que uma ordem cronológica de um por outro. Eles meio que vão acontecendo um período histórico muito próximo, muito parecido. Quando nós chegarmos mais pra frente aqui, na Jamaica, na década de 50, surge o que parece um hip-hop hoje, que são os Sound System e os Toaster. Os Toaster seriam os MCs. Parece que a pessoa aparecia hoje no rolê, de contar, cantar, animar a plateia e tudo mais. E os Sound System eram como se fossem os DJs. E assim como o Nordeste, do Ernesto Brasileiro Norte, vem muita gente pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, pra região Sudeste, tentando uma melhoria de vida. Nós da América do Sul, América Central também, e é pros Estados Unidos, buscando uma melhoria de vida. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Constor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Mãe flip-flops, Komodos won't book, but it still rocks.